A partir de agora, por favor, todos os dispositivos eletrônicos, telefones celulares deverão permanecer na função modo avião. Peço que a Fivele Cinto de Segurança coloque o encosto da poltrona na posição vertical e feche trave de sua mesinha. Como responsáveis por sua segurança e conforto durante a viagem, pedimos a sua atenção aos procedimentos de emergência que apresentaremos. Em seguida, exibiremos os parceiros a azul. Neste período, os controles da tela estarão disponíveis por até um minuto após o término desta visita. Obrigada, bom voo a todos. Mais uma vez, solicitamos a todos os seus discípulos. No momento da decolagem do polso, coloque sua poltrona na via central e clare de sua mesa. Aqui deve ser o seu lado. Caixando as duas pontas e puxando a tira para ajustar. Para soltar, basta levantar a parte externa da frente. Mantenha-se o lado de lá, sempre o atrito super ligado ou quando solicitado com nossa informação. O seu celular e os outros aparelhos eletrônicos. O seu celular deve estar ficando no modo avião, por exemplo, em todo o mundo. Se não, um deles quer ir nos assentos, apenas o padrão, e eles até você para ajudar. Você já sabe, mas não vou gostar de falar. É por aí que o mar agora tem um funcionamento, mas se devem estar instalado com uma lavatória. Já tem um caro cheio, até a frente de uma distância. Nós temos duas portas a frente, duas janelas sobre as asas, duas portas a caça. Durante uma evacuação da aeronave, deixe todos os seus pertences dentro do avião. Procure uma saída próxima. Em um segundo, ela pode estar na prática de cima. Siga rigorosamente as instruções da nossa população. Se houver uma responsabilização, máscaras de oxigênio caíram automaticamente acima do seu assínio. Tire a máscara do suporte plástico e puxe-a para liberar o fluxo de oxigênio. Coloque a superfúrgica e o nariz. Se atingam a tirar e raste. Coloque a máscara. Atenção do suporte plástico e só depois a vida de crianças ou outras pessoas. Lembre-se de remover a máscara de proteção antes de usar a máscara de oxigênio do avião. Em caso de poupança de emergência na água, use o assento de sua pontona para controlar. Atenção! 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.